As reportagens da Jovem Pompatos, a Avenida Fátima Porto foi fechada nesta terça-feira para a colocação de fresas de asfalto, ou seja, um trabalho paliativo até a via ser completamente recapiada e entregue. A apuração da situação é do Matheus Borges, acompanhe. Divisão de opiniões sobre o andamento da obra na Avenida Fátima Porto, orçada em 12 milhões de reais. Muito difícil, quase não passa por ali não, mas quando a gente precisa passar, tá difícil. Tá difícil por quê? Ah, é por causa da reforma ali, né, que fez ali, né, tá complicado. Péssimo, viu, essa Fátima Porto, ela nunca prestou. Acaba trazendo transtornos, a gente que precisa usar a via diariamente, acaba sendo um pouco difícil. Ainda na terça-feira, o local precisou ser interditado por pelo menos uma hora para a colocação de fresas de pavimento com finalidade de diminuir problemas na via. Entretanto, não foi suficiente. Para você que nos acompanha no YouTube, consegue perceber o trabalho que foi feito. Além disso, há placas, além da faixa. Entre elas, uma placa que alerta para o risco de acidentes. E seja de carro, moto ou bicicleta, a insatisfação continua. Como é que é a situação aqui de passar aqui de bicicleta? Ué, é ruim demais, eu tô cheio de buraco, né. Então, precisa arrumar pra nós, meia hora pra nós, né. O senhor tem medo de cair, de machucar? Como é que é? É meio perigoso, né, machucar. Tá saindo de manhã aqui, tá horrível, muito perigoso, ainda mais nesse estado que ela tá, tá bom ou não? Perigoso, transitar de moto aqui tá muito perigoso, continua com os buracos ainda. Tá horrível, tá um descaso no meu caso aqui, pensando, né, que eu passo aqui todos os dias e dependo da avenida aqui, eu não sei o que que tá acontecendo, né. Poderia investigar aí, porque já tá passando a hora de ter uma melhoria. Tudo bem que tem chuvas, né, tem o tempo, tem uma série de fatores que contribuem pra isso. Mas não pode deixar a Fátima Porta se não, inclusive os matos também, entendeu? Tá horrível, o cruzamento você tem que parar lá na frente pra ver se vem o carro ou não, então tá horrível. O jornalismo da Jovem Pampatos continua acompanhando esta situação e nós aguardamos a liberação da prefeitura para que o secretário de obras, Paulo Henrique, possa falar mais, dar mais detalhes sobre essa situação que tem trazido muitos transtornos para os patências. Info